Salve, salve moçada, belezinha, tudo bem com vocês? Galerinha, Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer aí hoje o terceiro baú, mano, o terceiro baú aí do Farrapos do Pirata, cara, tá? E eu tô trazendo essa série aqui, mano, no meu canal principal pra vocês aí, pra tá dando essa força, porque no meu canal principal, mano, podia tá trazendo no meu canal Tchela FF, né, mano, inclusive o link tá aí na descrição, que é o canal que eu mais faço live e tudo mais, né? Mas resolvi trazer aqui, mano, nesse canal aqui, porque nesse canal aqui é melhor, cara, que tem maior alcance e tal, então vai poder ajudar mais gente, beleza? Vai poder ajudar mais pessoas. E galerinha, vamos lá então, onde tá o terceiro baú do Farrapos do Pirata? Lembrando que quando você terminar de coletar, no sétimo baú, você vai tá pegando aí aquele traje especial do Pirata, beleza? Deixa eu parar de correr aqui, mano, eu vou sair ali fora, eu acho que tem um carro meu lá fora, vou tá aqui dentro, velho, deixa eu ver aqui, calma aí, tá marcando o carro ali, eu acho que é esse aqui que eu tava com ele, não. Não, acho que tá lá fora, vamos ver se tá lá fora lá o carro, e vamos pro local. Galerinha, já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, se você não for inscrito aqui, já se inscreve pra você acompanhar aí os próximos, os próximos vídeos que eu vou tá trazendo aí da série. Lembrando que são sete baú que vão chegar, tá? Deixa eu ver que carro que eu tô usando. Ah, é o novo carro, mano, é o Karim, Karim, Karim Sutan RS Clássico, beleza? É, só muda que é duas portas e o carinha normal é quatro, né, segundo meu parceiro Garonde, inclusive, cara, eu fiz um videozinho sobre isso aqui. E galera, sobre esse carro aqui, eu fiz um cinematic muito top, vou deixar aí, talvez eu deixe no final do vídeo ou no card aí, tá? E vamos lá, então, vamos ver onde é que tá o terceiro baú de hoje, ele está localizado bem aqui nessa área aqui. Ah, ele veio uma porrada do caminhão ali, mano. Bem aqui, ó, então vamos pra lá já, vamos seguir pra lá. Vou marcar aqui no mapa. Beleza, não tá muito longe, aqui, quatro quilômetros, a gente vai andando, a gente vai conversando e a gente tá falando aqui pra vocês a respeito do GTA V Online. Galerinha, faz pouco tempo que eu jogo GTA Online, tá? Eu comecei a minha história no GTA Online no RP, tá? Eu fazia parte de uma cidade aí, Hellzone. A galera que me acompanha mais antigamente sabe dessa cidade aí que eu fiz parte, né? Então, eu comecei a jogar o GTA direto no RP, cara, eu não jogava GTA V, 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 V. fazer um teste lá de habilitação de pra dirigir a viatura uma pequena perseguição mano eu capotava furava pneu matei meu comandante cara eu era muito ruim mano agora não agora eu tô um pouquinho melhor não tô 100% mas é um pouquinho melhor no gta aí depois que a cidade acabou eu vim para o gta online e comecei a jogar gta online mano só que eu jogo mais em sessão de convite e em sessão bugada eu bugar a sessão para ficar solo porque eu não dou conta de jogar em sessão aberta com a galera que é trocação o tempo todo é pvp é matando explodir no seu carro então não dou conta eu gosto de fazer as missãozinhas aqui no gta online e o motivo de estar trazendo esse vídeo né mano e cara eu tô com um comentário do último vídeo aqui na cabeça de um cidadão eu acredito que ele não é inscrito aqui no canal mas já convido ele se não for inscrito se você tiver assistindo esse vídeo mano se inscreve aí tá é que comentou no último vídeo lá já totalmente sem foco mano cravo vídeo aí cara e posta mas eu tô eu tento interagir em todos os meus vídeos com os meus inscritos tá então por isso que eu converso bastante nos vídeos além de trazer a dica tá quem me acompanha sabe que eu sou jogador de free fire não sou jogador de gta assíduo mas estou aqui bem chegamos aqui no local pessoal galerinha este é o local vamos abrir aqui novamente o mapa para você tá se localizando ó bem aqui nessa curvinha tá basta você vir aqui eu saí daqui da cidade sentido palito por aqui ó tá o primeiro baú estava situado bem cadê onde que tava o meu primeiro bom cara primeiro bom tava bem aqui assim tá o segundo baú baú estava aqui tá e o terceiro baú está aqui tá então vai tá em uma dessas três posições pode ser que para você não esteja aparecendo exatamente nessa posição então pode ser que apareça agora aqui tá vamos ver aqui onde é que está ele deixa eu pegar aqui vamos ver aqui vamos ligar aqui a lanterna ele tá bem por aqui assim olha lá o barquinho já ali ó tá então aqui eu pego dessa casa vamos pular aqui vamos ver aqui ó aqui já está ele aqui tá aqui o barco quebrado e aqui está o baú beleza então cara tá fácil de achar ele olha aqui ele aqui ó top né mano esse baúzinho vou até colocar essa vou fazer a capa disso aqui mano talvez eu faça outra capa depois do outro vídeo então cara e a galera tava fazendo o bug para pegar vários baú diz que ainda tá funcionando aquele bugzinho é uma espécie de glitch eu não gosto de fazer glitch tá então por isso que eu não fiz é que você vem aqui coleta ele nada que você pega ele você fecha o jogo e abre novamente depois você já põe aqui a restauração aqui no mesmo local e você vai sair aqui no mesmo local e vai poder coletar todos os sete de uma só vez tendo que só um né então eu não recomendo fazer isso galera mas você quiser fazer faça por sua conta em risco aí tá mas é isso então deixa o like e vamos coletar aqui no nosso baúzinho vamos lá vamos pegar aqui nosso baú pronto coletado e tá lá três de sete tem por cento beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo deixa aquele like se não for inscrito já se inscreve aí para dar essa força para nós beleza então é isso porque fiquei todos com deus olha subir de nível mano fiquem todos com deus e eu fui e aí e aí e aí